Técnico aí, né, da GamerLegio, eu queria dar entrevista em francês, né? Aí o Banks virou e falou, irmão, você fala inglês, vai ser inglês, você viu? O Banks, ele chamou, né? Porque eu acho que o cara quis mandar um francês pra ganhar arena, mas o Banks, ele trouxe ali a responsa, né? Eita, vocês viram? Tentaram calar ele, né? Calaram o jovem. Ah, é? Eu não vi, eu não vi. Ele tava de Bring Back Cumble, quando começou o COB, já cortaram. Ô, tô falando, Tigrão. Eles não querem, tem aí, ó, interesses aí, essa Cumble, não querem, velho, não querem, não querem. Censura, teses. Parabéns, viu, GamerLegio, no dia que vocês jogaram pra caralho, e a herói que não tava jogando nada, vocês tão perdendo o jogo de 11 a 10, velho. Foda, né? Foda, velho. Não, mas que... Foda, velho. Calma, não é também no dia que a herói que não tava jogando nada. Não jogou assim, não jogou bem de CT, agora ela teve que tá bem, pô. Mas até pouco tempo atrás, esse herói que não tava? Tipo, a gente tava, né? Esse herói que não tá jogando nada. Olha a GamerLegio, olha a GamerLegio. 11 a 10 herói que é, porcão. Não é? Porra. Você avisou, né? Você avisou, velho. Eu avisei, velho. Vai morrer! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.